Olá gente do meu canal, tudo bom com vocês? Gente, vamos fazer o palpite aqui pra Doutor Dado Brasileirão Vamos Brasileirão, Brasileirão E aí, Doutor Dado, mais antes do seu canal e deixe o like Vamos começar aqui, roda a vinheta Flamengo e Criciúma, vai ser daqui a 2 horas o jogo, bom jogo Vai ser o jogo disputado, como todo mundo sabe Pra gente, meu palpite é 2 a 0 pro Flamengo, que é uma vinheta partida Um pouco difícil, mas só não acontece Botafogo Internacional, bom jogo Mas eu acredito numa vitória do Inter, vai da Zebra pra mim 1 a 0 pro Internacional, o Inter ganha Palmeiras e Cruzeiro, que jogo gente Eu tava entre 2 a 1 e 1 a 0, mas eu decidi que vai ser 1 a 0 pro palestra Palmeiras vai ganhar de 1 a 0 Pra mim, meu palpite vai a 7 Gente, hoje eu não vou fazer 2 minutos não, acho que vou fazer umas 3 Grêmio e Vitória Grêmio e Vitória, eu acho que vai ser um jogo bom Gente, eu acho que eu acredito 3 a 1 pro Grêmio, Grêmio ganha de 3 a 1 do Vitória Atletico Nervás, esse jogo vai esquentar meus coros, viu gente Eu acho que 2 a 1 o Vasco Vasco vai vencer essa partida Vai ganhar Bahia e Corinthians Corinthians com Ramon Dias É, um jogo bom Ah, gente, eu vou de 2 a 0 pro Bahia Bahia vai vencer aqui, tá com idade Bragantino e Atlético Paranaense 2 a 1 Atletico Paranaense Eu vou inverter os papéis Pra mim vai dar a Trapanaense Bom, meu ponto de ver O meu ponto de ver vai dar a Trapanaense Não sei, não sei Eu acho que vou fazer uns 4 minutos no tempo Porque não falta 3 palpites Fortaleza e Atregonia Bom, Atregonia esse vídeo é de muitas derrotas Joga bem Mas perde Esse é o que tá sendo o problema do Atlético Com o Inês Um campeonato inteiro Mas assim O meu palpite é de 2 a 1 pro Fortaleza Fortaleza vence a partida Mas Um porém O Atregonia esse vai ainda fazer um gol Então vai ser 2 a 1 E o Fortaleza Fortaleza jogando de casa Gente, eu tô pensando com o Fortaleza jogando de casa Nos últimos tempos, né? Não é de nada lá tem CBF Olhando assim Não tá errando Porque tem vezes que vocês erram Vamos lá Cuidado Não sei se eu tô errada Eu vou ter medo Juventude São Paulo Esse jogo também é bom Mas sempre eu acredito Numa vitória do Juventude Então vai ser do mesmo jeito Hoje 2 a 0 pro Juventude Juventude vence a partida do São Paulo O Iabá O Iabá Contra a Fulminense Eu bom Eu acho que 1 a 0 pro Iabá O Iabá vence a partida do Contra a Fulminense Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Papite Para 18 Toda a base É esse o canal Deixe o like Deixe o like Se inscreva no nosso canal Estou dizendo para vocês Diariamente É isso Hoje eu quero promover Sempre um like Um beijo Valeu Falou E Pá